A gente vai falando um pouquinho agora sobre o mês de agosto, viu gente? Porque Três Lagoas registrou o triplo aí do esperado no acumulado de chuva no mês de agosto. A expectativa para o mês de setembro, segundo meteorologistas, também é alta. A gente vai conferir um pouquinho mais como será o prognóstico de chuvas aí para o próximo mês na reportagem do Flávio Veras. Chuva, muita chuva. O mês de agosto foi atípico em Três Lagoas neste ano, por estar dentro do outono. Geralmente, o mês é marcado por temperaturas amenas e tempo seco. Porém, não foi isso que o Três Lagoense conferiu no período. De acordo com a meteorologia, o mês registrou um acumulado de 70 milímetros de chuvas. Era esperado 21 a 25 milímetros, ou seja, mais que o triplo para o mês de agosto. Já a temperatura mínima ficou em média dos 31 graus e a mínima na casa dos 15 graus. Um alívio para a estudante Bruna Junqueira dos Santos. Tem muita alergia, ainda mais que fica seca, aí as pessoas colocam fogo, aí fica muito ruim. Para o entregador de panfleto, Bruno de Assis, a chuva ajuda a amenizar o calor, já que ele trabalha o dia inteiro nas ruas de Três Lagoas. Bom, como eu trabalho entregando panfleto, na questão de tempo seco, o chato é o calor. É muito quente, você tem que sempre estar andando com garrafinha. Tem hora que eu ando com quatro garrafinhas de gelo, porque o calor aqui é aquele calor que age até a pele. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, em Três Lagoas poderá chover 60 milímetros no mês de setembro deste ano. Dez a menos do que ocorreu no mês de agosto. Bruno espera que o mês de setembro seja igual a agosto, apesar de revelar que muita chuva também pode trazer alguns transtornos. Ano passado choveu mais, eu espero que esse ano também chova bastante. Está muito calor, só que o chato é que chove e acaba alagando muita coisa, acaba fazendo muita sujeira. No meu caso, eu limpo a casa, a casa está limpindo, nada vem a chuva. Aí você quer lavar a roupa e começa a chover, aí suja a casa de novo, aí você já vai falar, não vou limpar mais não.